Você é bem-vindo e eu bem-vindo Quantas provas juntas A intimidade de amor Amor de paz Solena de brilhante Muitas filhas até o canto Sem necessidade de vida A humanidade se amando O novo astro chega E a esperança que nunca Chega o novo fim Solena de brilhante Muitas filhas até o canto Sem necessidade de vida Até a vida A humanidade se amando O novo astro chega E a esperança que nunca Chega o novo fim A esperança que nunca É a esperança que nunca Chega o novo fim A esperança que nunca Chega o novo fim E a esperança que nunca O novo fim Amém.